HP 2376 e ela está com book, tá? E se você está com ela falhando, tá? Dá pra fazer a limpeza do cabeçote, né? Uma limpeza superficial, tá? Caso estiver falhando. Se você recarregou o cartucho e usa o book, ficou alguns dias parado. Então basta você fazer o seguinte, com ela ligada, eu deixo o power apertado e vou apertar duas vezes o X. Um, dois, e solto. E vamos ver aqui, ó. Então ela vai processar agora uma limpeza, tá? É uma limpeza superficial no cabeçote dos cartuchos. Pode ouvir o barulhinho. Tá? Vou aguardar que em sequência, né? Quando essa luz parar, ela encerrou a limpeza. Pronto. Bom, mas agora eu quero ver se, como está os ejetores, né? Após ter feito a limpeza. Pra verificar os jatos de tinta nos ejetores, eu deixo o power apertado e pulso uma vez só o X e solto. Ela puxou a folha, está processando a impressão dos injetores. Você tem que fazer... opa, falhou, ó. Tá vendo? Então, novamente, mais uma limpeza. Se não melhorar, em duas limpezas, você tem que verificar se tem ar dentro do cartucho, usando o snap. Ou fazer a sangria, né? Você que tem um buquinho aqui. Então vamos novamente aqui. Duas vezes, né? E agora ela vai fazer a limpeza. Então, repetindo. Power apertado, duas vezes a limpeza. O power apertado uma vez só. É a verificação dos injetores. O preto aqui está falhando. Tem que aguardar essa... opa, agora vamos fazer o teste. Power apertado. E uma vez o X. E solta. E solta. Agora sim, tá? Então bacana. Bastou duas limpezas. Melhorou aí, tá? É isso aí, pessoal. Então, esse é o processo de limpeza. Repetindo. Para limpar, o power apertado. Duas vezes o pulsar o X. E para fazer o teste dos injetores. O power ligado uma vez o X. Um grande abraço.